Diz você pra meu amor, e você não entendeu Quis fazer você a flor, de um jardim somente meu Quis lutar toda a ternura, e assim é entre mim Você foi a criatura, que me fez tão triste assim Doomsha, mothaf*** Só em nome, eu faço tanta grana, por isso você se confunde Quanto que esse leandro tá querendo comigo, que eu estava na sua cara Você vai ficar fudendo, eu tô com tudo, disparo nele Só em nome, eu faço tanta grana, por isso você se confunde Então a hora que você entenda, é que o Hugo é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, tão andando com a ponte para acerto Seu pé, cê vai embora, mancando, mancando Meu líder, acerto, nunca é o dia Você parece ainda que anda perdida, tá perdido Acerto, nunca é o dia É o dia, você parece ainda que anda perdido, tá perdido Mano, você mata a churada, nessa vida nunca vai dançar E você também passou Entre as cores, você é a mais velha Minha boca amarela, quem destruiu, perdeu a cor Então foda Foda, bota foda, o que esse leandro tá querendo comigo, que eu estava na sua cara Você vai ficar foda, eu tô com tudo Parolelia, só em blue Só em nome, eu faço tanta grana, por isso você se confunde O que esse leandro tá querendo comigo, que eu estava na sua cara Você vai ficar foda, eu tô com tudo Parolelia, só em blue Só em nome, eu faço tanta grana, por isso você se confunde Diz você pra meu amor Diz você pra meu amor Diz você pra meu amor Diz você pra meu amor